Olá, boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE. Nós começamos sempre depois do radar e vamos até às sete horas para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os temas do programa. Nós sempre temos alguém aqui que responde as perguntas de vocês, os questionamentos dos telespectadores sobre esses assuntos que eu mencionei aqui no começo. Se você tem alguma dúvida, escreva para cá, telefone para cá. O telefone que a gente põe em disposição de vocês é o 3230 1530, que é a Silvia de Nene, que é a nossa produtora, atende com o maior prazer. E também vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. O importante é que vocês perguntem. Nem sempre a gente pode atender todas as perguntas do mesmo dia que elas chegam, mas a gente faz um esforço aqui para atender o máximo possível. Mas se não for atendido hoje, no próximo programa, certamente será atendido quando for do assunto de cada programa. Está certo, então? O importante para nós é que vocês fiquem aí, assistindo o programa, porque a gente sempre tem novidade e a gente sente sempre um prazer enorme com a presença de vocês. Está bom? Vamos começar, então. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho aqui comigo um dos fundadores desse programa, doutor Santini, tudo bem? Doutor Machado Filho, tudo bem. Um prazer estar aqui, boa noite a todos. Faz anos que a gente faz esse programa, não é, doutor Santini? Pois é. Coisa boa, não é? É que o Zia vai fazer maioridade, 21. Maioridade. Que coisa boa. Doutor Santini... É sinal que é um programa de utilidade pública e que traz uma contribuição para a sociedade de... E que deu certo, né, doutor Santini? Deu certo, deu certo. Doutor Santini é presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor. É também membro da GERGS, é um... O doutor Santini é conselheiro da GERGS, ele tem uma atividade intensa. Então, a área do consumidor é com o doutor Santini. Ele, o doutor Bonato, divide esse espaço, professor Bonato, e eu não poderia, acho que não existe no Brasil ninguém que tenha, seja melhor servido de alguém que trate de direito do consumidor do que esse programa. Doutor Santini, professor Bonato. Muito obrigado. Não se dizia mais nada. Não é, doutor Santini? Pois é. Então, tá bom. Tem algum abraço a mandar hoje ou não? Não. Para todos que estão, né, aqueles que, principalmente, que mandam as perguntas, que nos prestigiam e socializam não só os problemas, mas, principalmente, as soluções. A primeira pergunta, doutor Santini, é do Valdemar, que mora aqui na cidade de Esteio. Ele faz uma referência ao senhor. No dia 4 de setembro, o doutor Santini referiu-se a um órgão junto ao Corsã, que não quer eliminar a taxa mínima, aquela, né, da fatura. De consumo de água, é. É. Mesmo que o proprietário não utilize. Eu tenho esse problema. O doutor Santini também deve ter lá na praia, agora não tem mais, mas eu, lá na praia, eu sou assim, eu pago o ano inteiro, só consumo quando for lá. Mas, eles que têm o mesmo problema, eu gostaria de saber como fazer. Tá. Eu não sei se é Valdemir ou Valdemar. Valdemir, ele, inclusive, deixou um telefone aqui que eu posso lhe passar. E, coincidentemente, esse órgão é a GERGS, a qual a gente já foi presidente e é conselheiro lá. Valdemir, vamos fazer o seguinte, existe sim aí uma regra e eu vou pedir para o Valdemir ligar amanhã das 13h às 14h, porque depois eu entro numa reunião do Conselho, para o 3288-8800, que é o telefone da GERGS, fala comigo direto que eu já vou ter a resposta, mas é porque nós que fiscalizamos a própria Corsã. Então, na área de saneamento básico no Rio Grande do Sul, a GERGS que regula e fiscaliza. E, se eu não estiver lá, fala com o Mesquita, que é o nosso diretor lá da ouvidoria, porque a gente aí já dá orientação. Um dos caminhos que a gente sabe e já praticou é deixar eles cortarem. Mas aí tem o risco não pagar a fatura, deixar eles cortarem e aí depois pagam os valores atrasados e, quando um dia precisar, pede a relegação. Aí você paga uma taxa para a relegação. Mas eu acho que tem um outro caminho que a gente solicita previamente, justifica e corta. Corta, encerra o compromisso. Então, mas para ter certeza, liga amanhã para mim às 13 horas que eu tenho uma resposta já definitiva. 3288-8800, 3288-8800, o telefone do doutor Santini, que eu tenho lá na GERGS, tá bom? Tá, Valdir? Faz isso aí que o doutor Santini pode te ajudar a resolver esse problema. A dona Janaína mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante a história da dona Janaína. O filho dela, o Maurício, deixou cair o celular no banco traseiro de um carro, de um aplicativo. Ela diz aqui qual é o aplicativo e a gente, por enquanto, não vai dar o nome do aplicativo. Quando chegou em casa, ligou para o celular e o motorista atendeu. Combinaram que o motorista entregaria o aparelho no trabalho do meu filho, mas até hoje o motorista não apareceu e, logicamente, muito menos o celular. Meu filho ligou várias vezes, mas o aparelho está desligado. Passou o e-mail para o aplicativo, informando o dia e a hora da chamada, mas também não obteve resposta. Gostaria de saber o que fazer, a quem recorrer, já que não se trata apenas do celular, mas da credibilidade do serviço, diz a dona Janaína. Perfeito. A dona Janaína tem toda a razão. Quando a gente perde a confiança na relação de consumo com o fornecedor, acabou a relação de consumo. Eu recomendaria primeiro o procedimento. Mesmo que ocorreu agora há poucos dias, faça um boletim de ocorrência. Primeiro passo. Segundo, como é um aplicativo, e ela cita o nome, esse aplicativo tem credibilidade, sim. E como foi feita uma corrida, no cadastro desse aplicativo tem todos os dados desse motorista. Em tese, eu não vou pré-julgar, mas esse não é merecedor de continuar nesse aplicativo. Tendo o boletim de serviço, Janaína, faça, entre em contato de novo no aplicativo, relata o fato e informa. Não tendo solução, vai denunciar no PROCON e no Poder Judiciário. Por quê? Porque eles são muito sérios e ela vai verificar, inclusive, na fatura, não sei se ela pagou a vista, tem alguns aplicativos que não sei se esse é aceito, acho que não. Então vai vir no cartão. Não, já viajou com esse aplicativo. Já está aceitando. É no cartão. Então ela já sabe o dia, a hora e o local. A lista fica todo registrado. Boletim de ocorrência, entra de novo no aplicativo, relata o fato e diz se não tiver solução, porque eles vão descredenciar o motorista. Eles sabem quem é o motorista. E aí, com esse boletim, ela pode acionar, inclusive, talvez o aplicativo ajude a acionar esse motorista que provavelmente vai ser descredenciado se não entregar o telefone dela. E vai ter que entregar o telefone também. Sim, ela pode acionar os dois. Aliás, a responsabilidade é objetiva do motorista e do aplicativo. Então, se for no Juizado Especial, denuncia o aplicativo e o motorista. Que coisa séria, não é? Às vezes o aplicativo nem tem tanta... não sabe o que está ocorrendo, não é? É, mas esse aplicativo tem um canal, inclusive, que a gente avalia o serviço. É, pois é, exatamente. Até me surpreende que ainda não deram um retorno ou talvez não tenha chegado a mensagem. Insiste nisso aí e a própria IPTC deve ter os contatos físicos do representante aqui no Brasil desse aplicativo. Então, ela pode descobrir talvez o endereço físico desse aplicativo através da IPTC. Por que que é, não é? É um aparelho de celular. Todo mundo compra aparelho de celular hoje... Não, e o cara atende, promete e faz as pessoas de boa. É, e depois desaparece. É. Não merece... Não, não merece nada. Oportunidade. O senhor Pedro mora na cidade de Santa Rosa, doutor Santini. Ele disse que foi trocar o produto, mas a loja não aceitou, alegando que tinha passado do prazo para a troca. Ele quer saber se isto pode. Existe prazo estipulado por lei para a troca? A loja, após determinado prazo que ela quiser, ele quer saber quais os direitos que ele tem nesse caso. Pedro, aí de Santa Rosa, cidade querida, né? É, muito. Eu pertenci a Santa Rosa, eu sou natural e estou com duva. Então, é o seguinte, Pedro, primeiro só é permitido a troca de um produto se ele tem defeito ou vício. E se ele é essencial, tem que ser trocado na hora. Por exemplo, o celular normalmente é um instrumento, é um produto durável e essencial, porque a gente usa 24 horas por dia. Então, é o seguinte, não existe regra. Então, só existe regra se ele apresentou um defeito ou um vício na sua fabricação, aí, e não sendo produto essencial, o fabricante e a loja têm a responsabilidade de superar o problema em 30 dias. Aí sim, não superando, tem que trocar. Então, Pedro tem que caracterizar isso aí. E a loja não precisa informar isso, está no Código de Defesa do Consumidor. Então, a loja não vai estabelecer prazo. Se você comprar o produto fora da loja e você receber o produto, a partir daí você não quer o produto, não precisa ter defeito nem vício. Aí você pode exercer o seu direito de arrependimento, que é, a partir do recebimento desse produto comprado fora da loja, até sete dias eu posso devolver e solicitar o dinheiro atualizado da forma que eu paguei. Então, a regra é essa, Pedro. Assim, a compra numa loja não pode ficar três, quatro, cinco meses lá pra depois tentar trocar. Não, exatamente. Se o produto não é... Aí tem que ter um... E outra, ah, mas eu não gostei do produto, não gostei da cor. Bom, não tem direito. Isso não é direito. Tem que ser claro nisso aí. Aí eu ganhei um produto de aniversário, vou lá trocar. Aí predomina os usos e costumes e o bom senso e o respeito. Quando é um presente, normalmente é o lojista, o gerente, pega e troca. E também o Pedro pode verificar junto com o proprietário da loja, justificar os motivos, porque ele não explica aqui. E olha, eu quero fazer uma troca. Não usei. Aí é um bom senso. Eu, se fosse lojista, trocaria sempre. Vai lá, Pedro, conversa com o dono da loja, conversa com o gerente, explica direitinho e você vai resolver o problema. O senhor Geraldo, que é de Porto Alegre, comprou um produto usado por um alto valor na internet. Durante o envio pela transportadora, me informaram que o produto foi extraviado e, segundo a transportadora, a mercadoria ainda pertence ao vendedor. Foi durante o transporte que desapareceu o produto. Só que apaguei, que já apaguei e tenho comprovante a transferência bancária, ou seja, posso provar que o produto é meu. É possível ajuizar a ação contra a transportadora pela demora e extravio? Se for possível, quem deve ajuizar a ação? Eu ou o vendedor? Não, o comprador, Geraldo, você, o proprietário, você já pagou, tu comprou pela internet, você tem que acionar. Eu acionaria só o site desse fornecedor. Você pagou e solicita, e aí informa, solicita que não chegou, teve um problema de transportadora, que não é problema do... Do comprador, né? É, do comprador, porque o Geraldo negociou com o estabelecimento comercial. Então, tu aciona o estabelecimento comercial. Mas informa, pelo mesmo canal, se ele não o resolver em tantos dias, ele vai estar cancelando o produto e solicita já a devolução do dinheiro atualizado, da mesma forma que ele pagou, pelo cartão, se foi em 30 dias, etc, etc. Sobre o risco, e aí ele tem que fazer mesmo, sob pena de denunciar no Poder Judiciário. Ai, que coisa, né? É, não se envolve com o transportador, porque a responsabilidade é do fornecedor. O transportador, a transportadora... E ele é o proprietário, ele pagou, não tem... Ele cita aí o papel de um vendedor. O vendedor é preposto, é o representante do fornecedor. Então, é o fornecedor. O Jefferson mora em Caxias do Sul. Ele diz o seguinte... Estacionei num restaurante, acompanhado de minha esposa, mas esqueci de travar as portas do carro. Quando voltamos, não achei um casaco de lã e um carregador portátil que tinha deixado no carro, no interior do veículo. Tenho certeza de que fui furtado. Nesse caso, o que fazer? O restaurante tem responsabilidade? Se for o caso, que procedimento devo seguir? Bom, Jefferson, primeira coisa, pergunta que não está explícita. Só é responsável o estabelecimento restaurante, aí comercial, é restaurante, se ele tiver estacionamento próprio. Se é na rua, não tem como acionar. Se tem estacionamento próprio, cobrado ou não cobrado, a responsabilidade é do estabelecimento restaurante. Bom, faça um boletim de ocorrência, independentemente, quem tem que provar o inverso é o fornecedor. E aí, sim, com o boletim, volta, fala com o proprietário do restaurante, mostrando a prova, o registro do BO, que ele fez na polícia, e solicita o ressarcimento. Bom, se ele não quiser, que aí não quiser, ele vai ter que fazer o seguinte, aí ele vai ter que entrar denunciando o PROCON de Caxias, que funciona muito bem para ficar esse restaurante cadastrado, que não atendeu a demanda do consumidor, e vai também para o Juizado Especial, onde provavelmente ele... Aí tem provas e contraprovas, testemunhais, no caso, mas é importante ter o boletim de ocorrência. Bom, pela leitura da pergunta, não é, doutor Santini, a gente imagina que ele tem estacionado no estacionamento do nacionamento. Porque quem estaciona na rua e deixa o carro aberto, não pode esquecer. É, na realidade ele não deixou aberto, ele não travou. Não, ele não travou, por exemplo. Só que no nosso país mesmo travado, nós temos o risco. Ainda mais sem travar. Antigamente a gente deixava até com janelas abertas. Tudo, né? A gente sentava na calçada para conversar e tomar chimarrão. A dona Matilde, aqui de Porto Alegre, ela disse que faz mais ou menos cinco anos que eu tenho uma conta numa rede de lojas e sempre paguei com carnê. Eles me forneciam um comprovante de caixa com as datas de vencimento e eu pagava nas lojas. Agora eu fui fazer uma compra e a caixa me avisou que a administradora mudou. E de agora em diante, terei que pagar em cada prestação um real e quarenta e quatro centavos, já que não haverá mais carnê. E ela quer saber se isso está certo. Não, Matilde, isso que eles estão fazendo, eles terminaram com o carnê porque tem custo de emissão, de impressão, etc. Mas isto é custo do fornecedor. O que eles estão trocando agora? O carnê por uma emissão de um boleto, alguma coisa, o nome que quiser dar. Continua a responsabilidade desse custo do fornecedor. Está pacificado isso pelo Tribunal de Justiça, já o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que esse custo é do fornecedor. Não pode cobrar. E esta loja, se fosse um pouquinho inteligente, embutia o um e quarenta e quatro, um e pouco que a Matilde Pá, no custo da mercadoria. E assume esse compromisso. Então, Matilde, fala com o gerente, diz que você não vai pagar, tu vai extrair, subtrair esse valor em todas as faturas e manda eles botarem o SPC. Mas antes disso, fala com o gerente. Se ele não quiser resolver, denuncia no PROCON, de Porto Alegre. Que aí eles vão fazer, com a prova da fatura que a Matilde tem, eles vão acionar e vão fiscalizar e multar essa loja. Está certo. A dona Elisete mora também em Caxias do Sul. Ela disse que está querendo fazer uma compra de um televisor e verificou que o produto custa menos no site da loja do que na própria loja. E ela gostaria de saber se os direitos que ela terá na internet são iguais aos que a loja oferece. Sim, dona Elisete de Caxias, os direitos não mudam. O que muda é o preço. Por que muda o preço quando a gente compra pela internet? Tem que ter alguns cuidados para verificar se esse site dessa loja é feed digno, se a loja existe de fato, tem endereço fixo, etc. Mas, em tese, lojas grandes e a tendência é nós comprarmos muito mais pela internet do que presencialmente. Então, é o seguinte, porque tem custos menores, não tem vendedores, etc., etc. Não tem uma infraestrutura. Então, eles podem oferecer o mesmo produto que está na loja para um preço diferenciado. Quanto aos direitos, fica tranquilo, aplica-se a mesma lei, o Código de Defesa do Consumidor. E ainda passa a ter uma vantagem quem compra fora, com essa segurança. Ela pode chegar, o dia que chegar o produto, dizer assim, pô, me apertei de dinheiro, já paguei. Ela pode desistir pelo artigo do arrependimento. Até sete dias depois de chegar em casa, diz, ó, não quero mais. Eles têm que retirar o produto sem custo nenhum e ainda devolver o dinheiro. Sabe, dona Elisete, que a senhora faça uma boa compra, seja na internet, seja na loja. E tem todos os direitos. Tem todos os direitos e assista bons programas. E os assistem também, que a senhora não vai ver como é bom. Como a gente fica, o doutor, a gente fica ainda mais bonito quando está na TV a cores aí grandona, tá bom? O senhor Patrício mora na cidade de Canoas. Não, Patrício, tem uma lei federal e, consequentemente, se repica na lei. Estadual e Municipal, uma lei que é preferencial, atendimento preferencial. Preferencial, e a maioria dos fornecedores são malandros, eu digo. Na maioria eu não digo, mas há uma grande parte. Eles botam uma caixa para o preferencial. Quando a tendência, hoje eu vi um dado que até 2040, por aí, o pessoal acima de 80 vai superar o quantitativo de pessoas até 14 anos. Eu também li isso. Então, é o seguinte, Patrício, eles são obrigados, não tendo, você é preferencial, pode entrar, denuncia no PROCON de Canoas, porque eles têm que criar esse mecanismo. E preferência é sobre todos os demais, não é ter uma caixa para o pessoal naquela situação de idoso, de deficiente, de grávida, etc., etc. Não é isso, é preferência sobre os demais. Então, denuncia no PROCON de Canoas. Se um idoso, um deficiente, alguém está na fila e uma caixa vaga, qual cama naquelas caixas? Qualquer uma, ele tem preferência. E eu faria o seguinte, educadamente, porque também as pessoas não gostam, e eu digo o seguinte, ele tem 70 e pouco, eu estou com 71. Eu vou chegar a 100 com qualidade de vida. Que bom. Que esse jovem tem que rezar para chegar no nosso estágio com essa qualidade de vida. Doutor Santini, meu jovem doutor Santini, quero agradecer muito a sua presença aqui, que abrilhantou mais ou menos o programa. Eu falei no começo, né? Eu tenho sempre aqui os melhores em direito do consumidor. Muito obrigado, um abraço em casa, um beijo nos netos. Igualmente, lá para a Gabi, para a Ana. Que saia tudo bem. Da mesma forma. Vamos ver se a gente passa por essa chuva também. Vamos, vamos. Que vem o sol, né? Que vem o sol. A gente tem uma saudade do sol. Doutor Santini, muito obrigado. Boa noite. Nós convidamos vocês a que assistam agora o programa, sobre a economia, que a TVA vai apresentar. E eu deixo aqui o convite para que vocês estejam amanhã, seis e meia da tarde, aqui. Eu vou tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Agora, esse negócio do... Esse dia foi no nacional... E aí Legenda por Sônia Ruberti